Pré-olímpico de basquete masculino, o Brasil em busca de uma vaga para as Olimpíadas de Seul. Pré-olímpico de basquete masculino, direto de Montevideo, a partir do dia 20 de maio. Oferecimento Blizz, a bebida saudável Chambursi. Samoa, você vira verão. Ourocard, quem tem vale ouro. Consul, freezer é consul, a marca da gente. E Mesbla, quando o esporte é moda. Monbiju, o amaciante que está fazendo o maior sucesso, porque deixa sua roupa macia, gostosa e com delicioso perfume floral. E agora, com vocês, o concorrente dele. Monbiju, lavanda. Mustache, presença marcante. Eu estou avisando, fica de olho no concurso da Galinha Azul Magi. Anota aqui o dia que ela apareceu, a letra que ela comeu e manda para a gente. Eu não vou dizer nada que esse TTT está dando um milhão de cruzados e TVs em cores. Caldo Magi, o caldo nobre da Galinha Azul. Mais um grande prêmio, mais uma vitória. Mais uma vez, quem chegou na frente foi a Shell, líder mundial em lubrificantes. Mais de 90 milhões de exemplares da enciclopédia Conhecer já foram vendidos, o que a transformou na mais completa enciclopédia estudantil e da família editada nesse país. Eu comprei para meus filhos e posso assegurar que é um grande auxiliar do sucesso, na vida e na escola. Agora é a sua vez. Conhecer está de volta, atualizado, mas fácil de consultar. Conhecer atual, a enciclopédia da nova geração. Nas bancas, qualidade nova cultural. A criança desamparada só tem um futuro certo. A velhice desamparada. Você também está nesse jogo. Com o dinheiro que você aposta na loto, na loteria esportiva, Sena e Federal, a Caixa financia a construção de creches e asilos nas nossas cidades. Pode apostar. Quando você aposta numa loteria da Caixa, muita gente sempre sai ganhando. Caixa Econômica Federal. Governo José Sarney. Tudo pelo social. Este veleiro tem 16 pés. Todos com Topper Deck. Entre em rota com a emoção de Topper Deck. A nova linha náutica Topper. Em qualquer caminho, você tem que saber com quem está andando. Com Topper Deck você sabe com quem anda. Vera, conta pra gente o que é que você está lendo. Hum, eu acabei de devorar a página 128 do novo livro da União. A Volta ao Mundo em 120 receitas. Como é que eu consigo um? É só juntar seis embalagens de meio quilo de caboclo, União ou pilão, com o selo 88, e trocar pelo livro. Ah, embalagem antiga também vale. E a sobremesa? Vai ser a página 79. Hum, a Volta ao Mundo em 120 receitas. Uma delícia esse livro. Nesta quinta, Armação Ilimitada. Um cavalinho. Eu sempre sonhei ter um cavalo. Um presente inesperado pode se transformar numa mina de ouro. Vamos botar esse cavalo para correr no jockey. Mas agora que seu irmão voltou o Robo Horse, ele não vai escapar. Um páreo duro para Lula e Juba. Cadê o Bacana? O Bacana sumiu. Ninguém nunca vencerá a Robo Horse. O Cavalo Branco de Napoleão. Armação Ilimitada. Nesta quinta, depois de Vale Tudo. É de Globo.